A vocês aí meu irmão, que Deus abençoe para vocês esse dia maravilhoso, quero aqui mostrar esse vídeo aqui desse casal, esse é o negão, você já conhece aí o YouTube aí do Curiosidade do Deluke, maravilha? Então, esse aqui já é aquela, começo dos vídeos, aquele, aquela piava, lembra? Que pariu nove, aí ela aí, maravilha, tá meio uma grussona, ali é o reprodutor, vai ter agora o cruzamento agora, essa semana, né? Olha ele banhando, tá vendo aí? Aí ela aí ó, que maravilha, tá até bonita, não tá muito feia, né? Desmamou já tem uns três pra quatro dias, né? E aí como ele não tava fazendo muito barulho, eu só tava querendo quebrar tudo no pau aí, como diz o outro, né? Aí o reprodutor tomando banho aí, tá vendo? Olha, olha, isso que sabe lamear, eu vou chegar mais perto lá, se ele não correta aí de mim, né? Porque ele é perigoso e ele é cabeludo, maravilha? Então tá bom, deixa eu organizar aqui um pouquinho, chegar mais próximo ou mais perto, né? Ó, esse é o reprodutor que vai aí, agora, tá o cruzamento agora, aí pra essa semana aí já, né? Aí, aqui a folha tá caindo já, né? Nessa época aí, ó. Mas aí tá a lama aí, opa, molhei tudo aqui, vixi! Ó, aí ele aí, esse é o reprodutor, é o negão, e aí a piala tá aí, já tá quase no ponto, né? Aí ela vai ter o cruzamento aí, e vou mostrar uma benção pra vocês aí dos nove leitões dela, a primeira cria, quero passar aqui pra vocês, né? Rapidinho. Aqui cheguemos, 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 tá chegando, tá chegando, né? Aí, conheci eles, deixa eu soltar eles pra cá, né? Mais perto aqui, pra nós ter um conhecimento melhor aqui, da reprodução do pial com a aí, aí o negão, tá vendo? Eles não tão querendo vir pra cá, né? Ele tá meio veaquinho, achando que eu vou pegar ele, né? Esse aqui era um milinguidinho, lembra dele? Esse aqui era magrinho, é... aí o coxinho, acabei de colocar um pouquinho pra ele, ó, de ração, né? Uma ração balanceada, já comeram tudo, né? Eu... já tá só o farelinho, não coloquei muito, porque eles tão comendo muito, então eu tô dando folha verde pra eles, e eu vou mostrar aqui as benças pra vocês, tá? Aí, ó, aí eles aí, tá vendo? E... Aqui, ó, e vem vindo. Opa! E... Agora eu vou limpar o coxo, né? Como vocês tão vendo, e... Aí, eles tão chegando. Isso aqui é os nove. Ele é os nove. Quem que lembra da Pritinha Pitoca? Quem que lembra? Nos outros vídeos. Aí, ela aí. Ela é maravilhosa. Essa aí é a reprodutora, em breve. Aí, esse aqui... Isso aqui tá com... Tá com... Quarenta e cinco dias, já vai fazer ainda. Aí. Esse aqui tá com quarenta e cinco dias. Esse aqui são as ternadas da primeira cria dela, nove, né? Aqui, tô mostrando aqui pra vocês o desmame dele, aí de dois ali, né? Já vindo aí. E... Vou continuar mostrando mais algumas coisas pra vocês aqui. O desmame da Pritinha. Quem que lembra? Aí, ó. Tá querendo coçar. Isso aqui é fêmea. Deixa eu ver. É fêmea. E... Saiu um leitão aqui. E é meio perigoso, né? Curiosidade aqui. Maravilha? Eu vou... Tentar... Ih, saiu um punhado aqui. E é difícil de pegar eles, né? Aí... Tá tendo um trabalhinho aqui. Mas a gente vai organizando aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Já já vou pegar a outra ali. E... A gente vai colocar aqui uma raçãozinha, um milhinho. Igual de quebrar um milhinho no dentro. Aí, ó. Aí. Maravilha, maravilha. E eu vou continuar aqui nessa benção aqui. Aí, ó. Consegui recolher. Dá trabalho. Mas eu vou fechar agora aqui. Olha só. E mostrar pra vocês essas benças aqui. É... Mais perto. Isso aqui tá... Isso aqui... A base tem 45 dias já. Já tá no desmame. Isso aqui... Eu não dou soro. Pra que a carne fique boa. Eu tô vendo o nego aí no YouTube dando soro pra porco. Tá bonito. Mas quando... Vocês vão abrir a ele. Vocês podem olhar naquela parte da costela. Sempre os pessoal que vem aqui comprar. Eles reclamam muito sobre se é com soro. Se é criado com soro. Falei, bom. Quando corta um leite em casa. A gente compra pra despesa de casa. Aí eu coloco junto com uma lavagem caseira. Sobra ali um feijão fresco. Às vezes sobra um arroz. Vai sobrando ali. Eu mesmo faço aquela... Essa... Essa lavagem. Aquele caldo. Não é uma lavagem grossa. É só aquele caldo. Pra o farelinho fino. Farelo de arroz. Colocar no coxo. Né? Mas eu tô ensinando eles como é o... Como é... É... A ração. A quireirinha. O milhinho. Como vocês estão vendo aí, ó. De vez em quando é bom pra eles. Isso aí é pra saúde. Eles gostam de triturar. E esse que tá aqui. Essa ternada de nove. Ele já... Eu não dou soro. Porque o povo vem e reclama demais. Aí quando vai fritar a carne. Ela... Aquela... Ela dá um monte de espuma. Então... Eu... Não quero... Um... Um leito. Vender um leitão. Pra o povo vir reclamar. Porque eu criei muito. Eu tinha... Antigamente era dez porcas palideiras. Dois cachaços. Reprodutor. E aí eu tô começando de novo. Mas eu quero... Postar esse vídeo pra você. Não desfazendo o que você dá de comer... O seu porco. Se é com soro. Não importa. Mas... Eu tenho muita reclamação que chega. Eu vim aqui. Já tá criando. De novo. Eu tô criando. Já tá tendo um leitão pra final de ano. Esse leitão aqui. Eu não vou vender eles. Eu vou deixar... Os pedidos que tem aqui. É de trinta quilo. Quarenta quilo. Vinte e cinco quilos. Então isso aqui. Até final de ano. Ele tá pesando seus quarenta. Cinquenta quilos. Que eu... Eu vou... Né? Vai tá na carne. Vai tá bom. Então o que que acontece? O leitão com soro. Ele não dá aquele cheiro. Aquele gosto. É bom você comer. Tudo. Mas não é que nem... A... O caipira. Você faz... É... Mandioca. Aqui eu corto folha de mandioca. Jogo. Agora que não tá tendo com essa seca. Aí eu vou colocar aqui também. Folha de banana. Esse vídeo aqui é especialmente pra vocês aqui. Tá? Então o que que acontece? O soro. Eu dou quando tem... Quando eles liberam o soro com água misturada. É só mesmo pra... Ali só pra enganar eles de vez em quando. Mas eu não... Eu não engordo porco com... Só soro puro. Eu não faço isso. Isso aqui. Esse vídeo que eu tô falando pra vocês aí. Vocês que vão entrar nesse canal. Não fica triste de eu falar isso. Então... Isso é pedido dos... Dos compradores que vêm aqui. Então eles vêm direto aqui. Eles andam longe... Pra comprar... Esses leitão aqui. Porque é criado. Eles já conhecem criando aqui. Então por isso que eu tô... Mostrando esse vídeo pra vocês aqui. Tá? Não fique triste não. Você que dá um soro pode dar. Mas... Quando você for dar o soro pro porco. Eu vou te dar uma ideia. Com 60 dias você separa ele. Dá um milhinho. Mandioca. Tudo que você vê no mercado pode ir jogando pra ele. Pra... Uma carne ficar abençoada. Tá bom? E eu vou mostrar mais... Mais um pouquinho aqui. Essa aqui é a mãe deles. É a primeira cria. Pariu nove. E aquela ali que tá tomando banho é o reprodutor. É o negão. Você já conhece no vídeo. Coisa maravilhosa. Ele é cabeludo, viu? Já vou te avisar. Mas é uma benção. Ele é inteiro. Com aquela lama fica mais inteiro, né? Se vocês gostaram desse vídeo. E manda um joinha pra nós. Tem mais aqui. Quem que lembra da pritinha? Vocês lembram? Então tá bom. E vou... No próximo vídeo eu vou passar pra vocês, tá? Aí ó. Eles gostam demais. Olha como que tá lindo. Tá carne puro, menino. Esse aqui daqui mais... 60 dias. Quer dizer... 30 dias. Tá passando de bom. Tá pesando... Mais ou menos... Pra não pesar nada com 90 dias. Ele vai pesar aqui. Seus 20 e poucos quilos. Ele vai estar pesado. Eles estão pesados já. Tá pesado. Isso aqui é a pritinha. Quero mostrar ela pra vocês aqui. Não esquece dela não, tá? Essa aqui é reprodutora. Essa aqui. Essa aqui. Tá bom? Então tá bom. Se vocês gostaram desse vídeo aí. Deus abençoe vocês aí, tá? E depois eu vou mostrar mais pra vocês aí, tá? Aí a maravilha aí. Deus abençoe. Voltando no soro. Muitos reclamam, viu? Aí vai... Ah, bonito, bonito. Mas não... Mas não fica gostoso na... Na mesa. Aquela carne especial. Não fica gostoso na primeira galera. Tchau. Obrigado.